Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje eu vou falar pra vocês as três coisas que eu mais gosto aqui no meu bairro em Dublin, na Irlanda. Uh, que mentira, ela mora na Irlanda. Gente, uma das coisas que eu mais gosto no meu bairro é que ela é do lado da Hamsterd's. Olha lá como ela está linda de Natal. É uma das principais ruas aqui de Dublin, comerciais. E tem apenas, quase na esquina da minha casa, como meu amor. Continuar nessa esquina. Porque lá a gente tem o The Church, pra poder a gente encher a cara. Depois, pra decorar a ressaca, a gente pode ir no McDonald's, encher a pancinha. Aí vai pra casa descansar e no dia seguinte vai ir pra Fermer's. Gastar todo o dinheirinho. Gente, é muita felicidade. Não tem como não gostar do dinheirinho. Não tem como não gostar do dinheirinho. Outra coisa que eu gosto muito no meu bairro é que ele está sempre super movimentado. Por ser o centro da cidade, toda vez que você passa na avenida principal com você e pra vocês, está assim, ó. Outra coisa legal de morar aqui no centro de Dublin é que tem muitos artistas de rua. Quando você passa nas avenidas principais do comércio, você sempre encontra alguém cantando. E eles são muito bons. É aquela coisa que você para pra escutar e dar as tips, né, as gorjetas pra ajudar aquele artista. E é muito bom de ouvir eles. A história possível. Tem. E aí E você, quais são as três coisas favoritas no bairro que você mora? Deixa aí nos comentários pra eu conhecer um pouquinho mais sobre vocês Continue me acompanhando no Desafio Criativo Hoje é o dia... já perdi que dia que é Mas até o último dia desse mês tem vídeo todo dia aqui no canal Então, até amanhã! Tchau! Ah, não esquece de acompanhar o meu amigo Jimmy, tá aqui nos cards Ele também tá fazendo desafios, os vídeos dele estão ótimos Então você não vai se arrepender de ir lá acompanhar também, tá bom? Um beijo e até amanhã!